E foi uma chuteca na altura que se chamava Loft Caralho! E agora a malta... Ando na merda, mas na altura... Noite de Pitazook Eu sinto que agora está a bater nostalgia Muito boa noite, Dostas e Maia! Ok, ok, ok... Antes de mais, alguém aqui foi a festivais de verão? Só para eu ter noção, se alguém foi... Temos aqui malta... Foste a onde? Nós a live? Oeiras! Oeiras? Se não é um festival, é uma cidade, caralho! Há um festival em Oeiras? Qual é que é o festival de Oeiras? Oeiras Festival! Oeiras Festival! Quem é que tu foste ver ao Oeiras Festival? É horrível! Pá, fui ver um cantor de Re... Pá, deixou-a-me falar, caralho! Pá, deixou-a-me falar, caralho! Porra! Eu fui ver um gajo de Kizomba, pá! Vamos ver quem? Um gajo de Kizomba! 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 Estavas tão bêba nessa noite como estás agora? Estavas mais? Estavas mais? Nem sabia que dava, boy! Mano, eu não sei se vocês têm noção que o record mundial... E eu peço a atenção de toda a gente para ir estudar, que isto é importante. O record mundial de um condutor apanhado com a maior taxa de alcoolemia do mundo... Do mundo! É Tuga, mano! Sabes a história? Sabes a história? Mano, houve esta merda! Onde é que o gajo foi apanhado? Mal entrou no carro? Quando saiu do carro? Não, mano! Não! Foram-no buscar a casa! E depois levaram-no para o hospital e não sei quê! O gajo arrancou... Juro que esta merda da verdade, podem pesquisar! O gajo arrancou do sítio onde estava a beba... Beba, beba, beba! Pega no carro... Foi-se embora, mano! Chegou a casa... Estacionou o carro na garagem... Foi para a cama! Chegaram... GNR bateu-lhe a porta! Oh! Anda cá fora! Então... O teu carro... Está na garagem? Não, não está! Eu juro que eu meti o carro na garagem! Não! A garagem é aqui! Ao lado há uma vitrine de uma sapataria! O filho da puta, mano! Ah! Onde é que isto foi? Vila do Conde! Sempre bem! O gajo, mano! Vê a puta da sapataria... Pum! Sai do carro... Ah! Puta da mulher! Só sapatos na garagem! Oh! Caralho! Ah! Vou dormir! A GNR chega lá... Olha! O seu carro está na garagem! Não, não está! Olha aqui! Ah! Ah! É a minha mulher que muda as coisas de sítio! Oh! Caralho! O bom filho diz... Pá! Aí o gajo ainda estava bêbado! Só para falar aqui no babão! Pum! 9.3! 9.3! Se calhar a malta não ouviu! 9... 1... 2... 3... 1... E o bom filho disse... Está errado! Isto é impossível! É impossível isto ter acontecido! Vamos até ao hospital! E o gajo disse... Sim senhor! Vou buscar o carro na garagem! Puxa! Está quieto! O carro não está lá! O gajo chega ao hospital! Análise ao sangue! E os gajos... Não, não! Tem mesmo 9.3! E o gajo... Ei! Então quem é que estacionou na minha garagem? Estava o gajo... Mano... Assim... Por isso é que eu estava a dizer... Estou mais bêbado! Mano! 9.3! 9.3 é record mundial! Quem é que aqui já ficou muito bêbado? Mão no ar! Mas muito bêbado mesmo! Ok! 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 Foda-se! Qual é que ficaste ou não? Moskovskaia! 3,5€ no Pinho Doce! Bora! Minha querida! Temos aqui 3 princesas seguidas que já ficaram muito bêbadas! Ok! Vamos começar! Vamos começar pela Ana da Tranquilidade! Ana! Quando é que tu ficaste muito bêbada, Ana? Num festival! Já nem sabe qual foi! No Mel Sudoeste? Que idade é que tu tinhas? Que idade é que tens? És uma mulher diferente agora! 9 anos mais velha! Qual é que foi a maior estupidez que fizeste bêbada? Nesse festival! E agora é tipo o iogurte que ela me trouxe fora do prazo! Ou o caralho! Merdas! Ou seja, tomaste um ácido e começaste aí! Hehehe! Unicórnio! Aí está lá para Inês Soares! Acho que é esta merda! Querida dos iogurtes! Como é que tu te chamas? Mame-me o teu nome! Marta! Diz-me qual é que foi o momento da tua vida em que ficaste mais bêbada! Pá, que convidada impecável! Estou a imaginar os noivos contentes e ele... Não cases com essa puta! Eu é que sou boa! Eu é que sou boa! Tu estavas lá com a noiva ou com o noivo? Não estavas com o noivo? Espera aí! Espera aí! É família? É família! Mas quem é que é da tua família? Ou os teus primos casaram entre eles? Foda-se! Vai ter mais deficientes na família agora! Eu fui ao crescimento dos meus pais! São teus cunhados! Ah caralho! Até tua amiga! Ah! Como é que dois cunhados casaram? Com quem? Com quem? Ah! Ou seja! Espera! Então! A tua irmã casou com um gajo! E tu foste ao casamento! Espera lá! Foda-se! Não! Não dá! Já sei! Tu tens um namorado! Ah! E agora os homens! Mas ele está cá! Não! É! Bem! Olha aí! Olha aí! Vou criar uma votação! Para a frente! Ou seja! O teu namorado! Que casou! E tu foste para lá ficar bêbada! Ou seja! Neste momento o irmão dela! Aliás! O namorado dela! Tem um irmão! Que tem uma mulher que diz! A namorada do teu irmão! Puta que é pariu! E tu fica... Já! Sabes porquê? O outro também achava que estava na garagem! Ah não! Eu sou bêbada discreta! Ah! Já só vomitei aqui ao pé do corte do bolo! Ninguém nota! E a senhora ao lado? Como é que se chama? Eloá! 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 Mas há malta indignada com o nome! Eloquepa! Eloá! É a primeira letra que havia foi a que ela usou! Tem uma irmã mais nova que é Elob! E vamos continuar por aí fora! Eloá! Qual? É que eu agora sinto que estão a gozar comigo! Isto não teve assim tanta graça! Eu sou fodido! Eu sou fodido! Oi! É lá! Qual é que foi o momento em que ficaste mais bêbada? Fico... Fico... Que merda de história! Eloá! Pá! Granda história! Granda história! Eloá! O melhor da história é o nome! Só isso! Então eu vou contar uma! Ah! Então dá-lhe tudo! Olha o que é que é indo! Estou sóbrio agora! Mas já fiquei bêbada aqui e beijei pessoas no palco! Isto é verdade! Isto é verdade! E no dia... Passado uma semana recebi uma mensagem num punto de 15 anos a dizer Ih! Beijaste a minha tia! Tu a fostas... Passado dois meses a tia estava cá com outro gajo e eu fiquei... Olha só! Vai que é tua meu mano! Se calhar tu conhece-la porque ela não é obviamente da minha idade! Então foi só... E o que é que tem? E o que é que tem? Há uns que é que gostam das novinhas ou gostam das velhinhas? Eu gosto das velhinhas! A malta que gosta de bifes de frango eu gosto de carne maturada! Vamos embora! Olha esta história! Eu não me orgulho desta merda! Atenção! Eu devia ter para aí 17 anos! Há muito tempo! Não, Kika! O que é? Que idade é que tu tens? Ela lá! Pronto! Tinha quase a tua idade! E foi uma chuteca na altura que se chamava Loft! Caralho! E agora a malta! Gana merda! Mas na altura... Noite de Pitazook! Eu sinto que agora está a bater nostalgia! Estavas lá mas não sabes desta história, acho eu! Loft! Loft! Não é? Do vosso tempo! Loft tinha dois pisos! E o piso de cima não era... Não era completo! Era tipo varanda! Estava para olhar cá para baixo! E eu com 17 anos tive... Obrigatoriamente! Como se tem aos 17 anos! De ir a um jantar de merda antes! Que passa no túnel! Exatamente! Que era... Bifinhos com cogumelos! Exato! Que eram sempre uma merda! E sangria! Nem era vinho à pressão! Quem me dera! Sangria Dom Simão! Achas que me engano! Me metiam no frasco! Cobertava uma maçã! Dava para vinho de frasco! Aquela merda! Mas um gajo com 17... Doze euros tudo incluído! Pá 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 pá! Eu já fui! Eu já estava! Onde está a garagem e a sapataria? Já estava... Já estava para o lado de Bagdad! A gente entra e a malta começa... Anda! 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 E eu... Mas pronto! E assim... Beijei o ombro... De mulheres e de homens... E de cão! E assim... Estou a não andar de cima! Estou a não andar de cima! Estou a olhar cá para baixo e estou a pensar... Foda-se! O que é que esta gente está aqui a fazer? E aquela merda começou a mexer comigo! Mas não foi na cabeça! Foi aqui dentro! Eu tenho flashbacks disto porque agora tenho 5 gatos e de vez em quando os meus gatos começam... Eu estava lá em cima... Eu estava assim... Eu estava lá em cima... Eu estava assim... Eu estava lá em cima... Eu estava assim... Saiu! Foi! Imagina aqui... É um vidro... Eu estou encostado ao vidro... E tens tipo... Sei lá... 50 centímetros de pedra... Assim à frente... Só que a pedra em vez de estar assim... Estava assim... E tu começas a ver o tsunami da sangria aí... É claro que... Para além de haver os bifinhos com cogumelos... Acompanhavas também... Com arroz e feijão... Então tu tinhas uma espécie de... Pá... De gosma de purpurina roxa... Com umas pintinhas pretas... Aquela merda até tinha um padrão bonito... Aquela merda numa parede... Ficava bacana... E começa a ir... E estás a ver... Escatavadas no Niagara... E eu que estou nesta posição... Só penso... Que nojo... Sensato... Vou levar nos cornes do segurança... Fiz o que qualquer gênio faz... Que é o quê? Fã! Que nada de mim sei... E eu já tinha esta barba... É assim que eu me viro... O meu grupo de amigos diz... E eu... Há uma amiga minha pega num guardanapo... Achas que ela me empolou a boca com calma... Me dá uma... Uma puta mano... Pá! O guardanapo aqui... Nisto veio a segurança... E eu penso... Ele não vai desconfiar... Está bem que eu tenho... Feijão na barba... Tenho um guardanapo colado à boca... Mas o vómito está a 50 centímetros... Para o lado... O gajo vai perceber que não fui eu... Segurança chega... Olha assim... Olha para mim... E eu... Não fiz... Não fiz... Não fiz... Mandei lá para baixo também... Não faz diferença... Segurança diz... Vais ter de me acompanhar... A minha pergunta foi só... Lá para fora... Se ele dissesse... Não... Aqui é uma sala... O gajo... Não... E eu saio... Já limpo... Chego cá fora e pergunto... Dá para voltar a entrar... Eu pago... E ele diz... Não... Faz-me só um favor... Ah... Passa-te ao caralho... E eu... Sim senhor... Sentei-me ao lado... Porque eu não conseguia andar... Pois... Mais... As minhas botas... Que eram pretas... Parecia que eu ia para o espetáculo Direct Queen... Uma cena fantástica... Estava ali e toda coisa... E fui para casa... Já nem sei como é que eu cheguei a casa... No dia a seguir os meus amigos contavam-me... Que parecia... Que estavas no modo a Lisboa... Porquê? Porque a seguir tu tiveste uma série de malta a entrar... Com merdas pousadas nos ombros... Por isso... Se alguém que está aqui... Ou que está a ver isto em casa... Porque agora estamos a ser filmados... Se alguém está a ver isto em casa... E houve uma noite no loft... Que vocês ficaram com sangria em cima... Obrigado... Obrigado... Obrigado...